Faltam menos de dois meses para as eleições deste ano e muitos brasileiros irão votar, alguns deles pela primeira vez. Daí a gente chama a atenção para a documentação que você precisa levar até a sessão eleitoral. Título eleitoral e título documento oficial com foto. Você chegando na sua sessão, você espera na fila para votar. Lembrando que este ano nós vamos votar em cinco candidatos, também é importante levar a sua cola eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro, com horário de votação das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022. Abertura 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 Tchau, tchau.